Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês aqui Hoje eu vou estar mostrando aqui, trocando o seu amortecedor e a linha C3 aqui C3 muito toque, eu comprado na internet o seu amortecedor Só que é o original né, o morro, tá aí, veio aqui ó, os coxinhos, o colamento e as coisas, o combate, beleza rapaziada? Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal aí, vou estar fazendo aqui a montagem desde aqui, segue o vídeo aí, beleza galera? Um abraço hein, acompanhando os vídeos aí Já trocamos aqui os amortecedor, tá aí tudo novinho, os coxinhos novos, finalizamos aqui agora, eu não filmei montando rapaziada, pro vídeo não ficar muito grande, beleza? Tá aí ó, agora nós vamos alinhar, ele alinhando, eu vou mostrar pra vocês ali alinhando, ele viu galera, aí O amortecedor novo hein Toda vez que vocês trocarem aqui, rapaziada, tem que conferir depois aqui as mangas, porque esse Troen costuma soltar ali a manga ali ó, o caimbo, olha lá, ela lá Tá encaixadinho, beleza galera, acompanhando os vídeos aí hein Agora vamos alinhar, minha filha do Troen Tchau 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 Can't get nothing Can't get nothing Can't get nothing Can't get nothing Se inscreva. 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 Se inscreva.